E quem não participou da cerimônia de posse do governador foi o prefeito de Curitiba. Ele segue se recuperando de uma cirurgia. E o Lucian Piquetti volta a falar comigo agora ao vivo. Lucian, mesmo no hospital, Rafael Greca conversou com o Ratinho Júnior, né? De fato, ele conversou com o Ratinho Júnior mesmo do hospital. Ele e Margarita acompanharam toda a cerimônia por uma televisão. Quem participou em loco dessa cerimônia foi o Eduardo Pimentel, o vice-prefeito, em função de o prefeito Rafael Greca estar ali em observação, ainda estar internado. Ele disse que depois de toda a cerimônia ligou para o Ratinho Júnior no momento que o governador se deslocava aqui de Curitiba em direção à Brasília para a posse de Bolsonaro, conversou com ele por telefone, parabenizou o governador e disse que ouviu de Ratinho o seguinte, que os dois vão trabalhar juntos por Curitiba com políticas inovadoras e é para isso, obviamente, que todos nós torcemos. O prefeito segue internado, mas o estado de saúde dele é muito bom, ele passa por evoluções. Os exames das últimas 24 horas apontam isso. É o que diz a equipe médica que toma conta do prefeito ali no hospital Marcelino Champanhar. Ele que foi internado, escola, às pressas na última sexta-feira, passou por uma cirurgia para retirar uma hérnia e também para restaurar parte do intestino. Então, mesmo no hospital, se recupera bem o Greca, ele acompanhou pela televisão a posse e já falou com o governador Ratinho Júlio. Escola. Obrigado, Luciano. Bom trabalho, feliz ano novo para você e um ano de muito trabalho para a gente aqui na Rede Massa.